E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fairy Tail e galera eu trago pra vocês a pré-venda digital do jogo, a gente vai falar sobre os preços e também o que que vem em cada uma das edições e comentários sobre o novo trailer da New Game Plus Expo, um evento que aconteceu hoje, mais cedo a gente até fez uma transmissão ao vivo, conferimos o trailer em primeira mão e agora eu trago pra vocês a análise desse trailer que acaba servindo como um grande resumo das principais informações então se você tá perdido você vai se achar nesse vídeo aqui e também confirma algumas coisas bem interessantes que a Koei ainda estava escondendo para o lançamento do título lembrando que o jogo ele tá saindo no dia 31 de julho após sofrer dois adiamentos, mas dessa vez aparentemente tá tudo certinho pra ele sair nesse dia que já vai ser no mês que vem mas indo por partes aqui, primeiro sobre a pré-venda, ela já tá disponível na Steam BR, também na PSN BR, enquanto na Nintendo Shoppe tá disponível tanto na Europa como também nos Estados Unidos mas pra esse vídeo eu vou usar o preço em dólar, beleza? E assim né, o jogo ele vai ser comercializado em duas edições, vai ter edição padrão que vai ser apenas o jogo base ela custa R$249,90 no Playstation 4 e no PC e R$59,99 na Nintendo Shoppe enquanto a gente também tem edição Deluxe que já vai ser o jogo base, o traje de colaboração da Lucy com o Atelier Risa então você vai ver esse crossover ali pegando o traje da protagonista do último jogo de Atelier e colocando na Lucy ele tem um design bem interessante e acabou sendo revelado nesse último trailer também temos o pacote Lácrima de 5 vezes, que provavelmente são alguns itens pra você utilizar como vantagem ali no início do jogo e também um pacote de trajes do time A de Fairy Tail pra você colocar no Natsu, Lucy, Grey, Erza e Wendy né são justamente aqueles trajes que eles utilizaram dentro do anime do mangá e um período do arco infelizmente eles acabaram colocando eles na Deluxe Edition, embora no jogo base a gente tenha em si esse arco sendo adaptado então a ideia da Deluxe aqui é mais dar alguns bônus cosméticos mesmo e algumas vantagens acaba sendo mais se você quer ali adquirir algo adicional além do jogo base e assim, apesar de eu achar que esses trajes ali do time A poderiam estar dentro do jogo base porque eles são canônicos não é uma edição que acaba lesando o consumidor e não tem Season Pass, o que eu acho legal então apenas são alguns bonuzinhos e se tiver DLC depois, vai ser comercializado depois né você não vai precisar comprar agora algo que você nem sabe o que vem né, como algumas empresas acabam praticando então por esse lado, acaba sendo uma edição até interessante né, por você não ter conteúdos mais extensivos de gameplay que é uma frustração de muitas pessoas quando você vê essas pré-vendas digitais e também várias edições de um mesmo jogo e essa edição ela tá custando R$ 399,90 no Playstation 4 e Steam e R$ 74,99 na Nintendo e Shopping então preço bem salgado ali né, R$ 50,00 adicionais pra você ter alguns bônus e além disso a gente ainda vai ter um bônus por tempo limitado que vai ser o traje especial da Erza Miss Fairy Tail que é baseado em um episódio do anime esse traje aqui ele vai estar disponível tanto pra quem fez a pré-venda em qualquer uma das edições como também quem comprar o jogo até o dia 13 de agosto então mesmo que você não faça a pré-venda agora e decida comprar nas primeiras semanas do título você ainda terá acesso a esse bônus que é uma prática comum da Koei Tecmo dentro dos jogos de anime dela como Attack on Titan e também seus jogos em geral então isso acaba sendo interessante porque muita gente decide comprar o jogo às vezes na semana de lançamento porque tá esperando uma análise, uma review, não tá 100% certo se quer ou não adquirir o jogo então eles acabam dando essa oportunidade que eu acho muito mais interessante do que fazer uma pré-venda em si né mas sim deixar dentro de um período limitado e se você for comprar a versão do Playstation 4 só que agora dentro do período da pré-venda você vai receber um tema especial e também avatades pra você colocar no seu perfil do Playstation 4 então acaba sendo um bônus da loja da Sony que é bem incomum em diversos jogos aí quando eles entram na pré-venda então sobre os preços brasileiros tá, os R$ 250 no Playstation 4 eu já tava esperando que seria assim é o padrão atual de precificação de R$ 60, embora já se tenha discussões pra aumentos pra R$ 280 e R$ 300 por parte de algumas empresas mas ninguém sabe se isso vai ser uma precificação padrão até esse momento então acho que a melhor escolha é segurar o preço como a Koei Tecmo está fazendo né de você realmente ver como que o dólar vai ficar e não sair padronizando, aumentando logo esse preço pro seu consumidor então foi um preço que é salgado mas é ok no caso da Steam eu também já esperava o mesmo preço da versão de console já é uma coisa que eu critico há um certo tempo porque de uns tempos pra cá eles resolveram comercializar a um preço semelhante o que não faz muito sentido a padronização de preços da Steam para os jogos no Brasil ela é bem diferente das dos consoles e a própria Bandai Namco, que queira ou não queira, ela acaba sendo uma concorrente entre aspas da Koei Tecmo licenciamento de jogos de anime, ela comercializa a R$ 160 as edições base então acaba que esse preço alto vai afugentar muita gente da versão de PC né eu esperaria que eles reduzissem o preço, mas sinceramente já foram vários jogos nessa padronização e infelizmente não aparenta ser o caso então se você não achar que o preço está valendo a pena agora, que é um preço realmente bem salgado é melhor esperar pela promoção dentro do computador que você vai conseguir pelo menos menos R$ 200 nas promoções aí da Koei Tecmo mas enfim, comentando agora sobre o novo trailer ele já começa com mais cenas do modo história apresentando o arco de Tartarus mas lembrando que além desse arco que deve ser onde o jogo vai ser finalizado você também terá a adaptação dos grandes jogos mágicos então serão dois arcos de fairy tale adaptados e pelo que foi apresentado em gameplays até que vai ter um certo nível de detalhamento a gente ainda vai receber um prólogo que vai ser a luta contra o Hades então vai servir como uma espécie de setup, ou seja, construção para os acontecimentos do jogo e toda aquela ideia deles tentarem reerguer a guilda então nas novas cenas a gente vê o finalzinho ali do arco de Tartarus que é a luta do Natsu e Grey contra o Mar de Gear, que é o vilão do arco e dá pra gente ver que o Mar de Gear ele também vai ter a forma Eterius né então provavelmente essa forma dele deverá ser um dos bosses que a gente vai enfrentar e se duvidar eles devem colocar aquele boss ali de diversas formas né você ter tanto ele lutando né, da forma padrão dele, sem transformação e também transformado, que seria bem interessante se fosse o caso até porque no trailer anterior ele já tinha mostrado a forma padrão ele executando algumas habilidades, então pode ser que eles acabem optando por aquele boss ali que tem várias fases que é bem comum em jogos de RPG e o próprio Studio Gust ele já fez isso em jogos anteriores então não duvidaria que isso acontecesse e também aparecem as formas Dragon Slayer do Natsu e também o Devil Slayer Grey que só foram confirmadas em um trailer anterior, mas só recapitulando essa informação pra vocês e eles também confirmam que no total serão 16 personagens jogáveis então aquele elenco que a gente vem vendo as confirmações ele já tá fechado, a gente vai ter disponível Natsu, Grey, Júvia, Erza, Lucy, Wendy, Gil Darts, o Geraro, Gagel, Laxus, Mirajain, Rogue, Kagura, Shehia, Sting e Itchia então é personagem pra caramba, pra ser sincero você tem realmente uma grande variedade de personagens o que não é comum dentro de RPG de turno normalmente é muito mais limitado do que isso quando você tem um RPG de turno que tem 10 personagens já dá pra dizer que é uma numeração considerável normalmente você tem entre 6 a 8 mais ou menos e quando chega nesse número, porque tem muito RPG que ele aposta em apenas 4 personagens ou 3 dependendo do seu formato então realmente nesse aspecto de jogáveis eles mandaram bem a gente também vê algumas habilidades especiais que poderão ser executadas pelos personagens jogáveis como é o caso da Lucy, por exemplo, que tem a chave de Gemini então ela vai utilizar o ataque Uranometria ali dentro um ataque bem bonito visualmente e foi utilizado nos grandes jogos mágicos a Wendy, ela também terá a forma Dragon Force dentro de um especial e até possível que seja uma forma transformável já que a gente tem uma mecânica que exalta a Dragon Force é uma mecânica transformável que o Natsu, por exemplo, ele pode utilizar então eu não duvido que a Wendy, no fim das contas, ela também acabe utilizando essa mecânica de ficar transformada durante um período da luta também temos a Unison Ride da Lucy e Júvia então alguns personagens poderão utilizar essa habilidade que é uma mistura mágica dentro do universo de Fairy Tail e eles exaltam a questão dos suportes também, né? com o Makarov utilizando o Fairy Law e a Kana, o Fairy Glitter, né? basicamente essa mecânica de suporte eles vão te utilizar em alguns momentos chave dentro da luta e eles não vão ser jogáveis, né? como o próprio nome revela e tem vários personagens que vão funcionar dessa maneira e são até chamados de convidados dentro do jogo também temos os elementos da guilda então a gente vai poder aceitar vários pedidos dentro do quadro da guilda e até mesmo trocar os personagens do nosso time ver os status desses personagens e fazer algumas configurações no avatar que não fica muito claro que tipo de configuração eles estão falando e sobre essa troca de time o que eu achei curioso é que você pode realmente criar um time original provavelmente no modo história vai ser pré-definido para os personagens que vão estar disponíveis em certos momentos mas se você fizer missões secundárias a gente deve ter uma certa liberdade tem uma tela de resultados que ela mostra um time que não tem o Natsu como protagonista então a gente deve talvez ter uma liberdade para montar realmente o time que a gente quiser do zero com elenco de personagens jogáveis o que dentro de RPG de turno também acaba não sendo uma coisa tão comum porque normalmente você tem aquele protagonista atrelado então você pode trocar toda a galera do seu time mas o protagonista ele sempre tem que estar dentro das partidas então acaba sendo mais variedade se for o caso dentro do Fairy TRPG também temos um laboratório que é descrito como uma forma da gente poder melhorar as nossas habilidades então você vai precisar de alguns ingredientes para sintetizar alguns itens esses itens eles são chamados de talismãs e eles vão aumentar por exemplo o seu ataque tem um item ali que ele aumenta o ataque em 60 então está dando a entender para mim que esses upgrades aqui eles são permanentes são coisas voltadas para o status é claro que pode ser uma coisa temporária só que como eu vou falar das próximas lojas essas lojas são voltadas para itens consumíveis questões temporárias eu estou achando que essa aqui realmente ela é algo permanente então eu imagino que no sistema de level do jogo base que você vai upando deve aumentar os status daquela forma automática mas com essa loja aqui juntando os itens você vai conseguir ter mais liberdade e escolher o que você quer aumentar eu quero aumentar ataque eu vou comprar um item para ataque por exemplo então acho que vai ser essa a funcionalidade tem a loja propriamente dita é claro que aí sim você vai comprar aqueles itens consumíveis para aumentar o HP a vira dos seus aliados por exemplo então ele vai ajudar você dentro do combate a sair de situações difíceis e também tem um bar que aí sim você vai ter itens que vão aumentar os seus atributos por um determinado período de tempo então ah eu quero um aumento de ataque eu posso vir aqui nessa loja e comprar esse aumento que vai me ajudar também nas batalhas então são duas lojas voltadas realmente para você ter itens para melhorar a sua experiência no combate e até mesmo bolar as suas próprias estratégias o jogo também vai contar com alguns conteúdos exclusivos como cenas fanservice dentro de uma piscina que é bem semelhante àqueles episódios de piscina do anime e até uma característica do Hiromashima eu sinceramente não estava esperando a gente ver esse tipo de coisa no jogo base pensei que poderia ser uma referência ou outra um traje ali no jogo mas realmente aparentam ser situações construídas para você ter esse conteúdo fanservice até semelhante ao One Piece World Seeker por exemplo também temos algumas interações únicas entre os personagens que isso já foi até discutido com mais profundidade há um tempo atrás que são cenas ali voltadas para você ter interações sociais algo bem semelhante àquele sistema social do Persona então você vai aumentando sua amizade com seus aliados e vai tendo situações que não foram vistas na obra original então acaba sendo um extra bem interessante e no finalzinho do trailer tem uma cenazinha ali do Grey utilizando a técnica Arco Destruidor Zero do Demônio de Gelo para finalizar o Merge Gear que é justamente o vilão desse arco aqui e é uma cena que está bem parecida ao anime ela ficou visualmente bem interessante só tem um probleminha que se você compara a cena que está no jogo com o anime parece que a parte negra da transformação do Grey ela está no lado oposto não entendi muito bem então realmente aparente ser um erro do jogo mas eu acredito que não tira o brilho da cena então sobre esse trailer é basicamente isso que eu tenho para comentar eu acho que é um jogo que está sendo muito promissor parece ser realmente um RPG de turno de alta qualidade se você compara todos os elementos que você precisa ver nesse tipo de jogo acredito também que o adiamento pelas questões de desenvolvimento ajudara a dar mais polimento e assim essa supervisão do Hiromashima ela caiu bem também porque está vindo muita coisa para os fãs o que é legal então acho que vai ser um jogo que vai ter um apelo para o fã de Fairytale talvez claro que não vai ser todo fã porque a gente está falando de RPG de turno é uma coisa mais nichada mas ele também apela como jogo em si para a galera que gosta de JRPG RPG japonês então isso acaba sendo interessante também porque ele vai trazer um público de fora e é um jogo que me enche muitos olhos porque eu não esperava menos do estúdio Gust que fez o Blue Reflection o Atelier que eu não cheguei a jogar ainda mas um jogo que eu também vejo uma grande qualidade do que eu já pesquisei sobre ele do que eu já vi de gameplays então é um estúdio que tem uma competência muito boa em fazer realmente um produto bem interessante mas no mais gente é basicamente isso espero que vocês tenham gostado só lembrando que os links da Amazon Brasil na descrição então comprando mangá jogo ou qualquer coisa pelos links eu estou recebendo uma comissão pela venda abração para vocês e boa semana e até mais falou um 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 Obrigado.